Bom dia, bom dia a todos vocês e bom dia a você que porventura está chegando agora em nosso canal Se o seu objetivo for ganhar dinheiro, já se inscreve no canal e ativa as notificações do sininho, ok? Galerinha, vídeo de hoje, o Sr. Gold Pot vai trazer pra vocês lançamento Quem se lembra aí dos sites mineradores de TRX, né? Onde a galera ganhou muita grana Encontrei uma mineradora, rendimento diário de até 5% ao dia Ela tem uns planos ali, vou explicar pra vocês aí tudinho sobre o site Pretendo entrar na mineração e pretendo que seja, espero, né? Que seja um site onde nós possamos aí aumentar a nossa margem de lucro Hoje eu postei a nossa lista atualizada, né? Eu atualizo no nosso grupo do WhatsApp todos os dias os projetos Eu postei a nossa lista atualizada Galerinha, 9 sites aí de longa duração pagando rentabilidade diária pra galera Pessoal muito feliz com isso Mais tarde vou trazer prova de pagamento de um site Que eu apresentei pra vocês aqui no canal Em março, olha só pra vocês terem uma ideia Desde março ganhando dinheiro com esse site Mas hoje, vídeo de hoje aí, vamos lá iniciando os trabalhos aí Com a mais nova mineradora de TRX, a BitNexus, galerinha BitNexus, pra você fazer o cadastro Você vai clicar no link da descrição do vídeo Você vai colocar aqui um nome de usuário Vai criar uma senha de login Vai criar, vai redigitar a senha aqui Então vamos lá Nome de usuário Password Repete o password, ok? Coloca uma senha de... Uma senha financeira que eles chamam É a senha pra você fazer saque, tá? Diferente da senha de login Preencha essa numeraçãozinha CAPTCHA aqui, ó Então aqui no caso seria, ó Deixa eu mostrar pra vocês 8807, ok? E clica em registrar Pronto Fez isso Você já está cadastrado aí na BitNexus Deixa eu dar uma atualizada aqui pra vocês Vai aparecer um banner Ok? O banner mostra aqui alguns níveis VIP Acredito que seja A questão do depósito e quantidade, tá? Eu sei que o investimento mínimo aqui na BitNexus São de 10 TRX, tá? Eu vou iniciar um depósito de 100 TRX Acredito que eu fique aqui na casa dos 2%, tá? Diários Mas se o site for bom A gente vai aplicando a nossa estratégia aí De alavancagem E vai aí galgando níveis maiores aí Pra ganhar mais rentabilidade Pelo que eu vi aqui, ó De 2% Tá aqui De 2%, tá? Até 5% Ao dia É top demais, né? Então Ah, tá aqui os níveis VIPs, ó Nos VIP Tá? Isso aqui deve ser da carteira promocional Então vamos lá, ó Ó, galera Agora eu entendi Olha só Olha aí o Sr. Gold Pot, ó Experiência ajuda bastante nessa hora Esses VIPs aqui são planos de ciclo Olha aí O ciclo 1 É de 90 dias O ciclo 2 Aqui, ó Tá aqui, tá vendo? VIP 2 2.5% ao dia Isso aqui vai dos valores depositados Eu entendi agora aqui a questão do site E aqui abaixo Tem os VIP da carteira básica Carteira de mineração Lembra? A carteirinha de mineração Lá que a gente fazia na conta básica Olha aqui, ó Depósito mínimo 10 TRX Ative e tal, tal, tal Função de withdraw Olha aqui 5% de taxa de retirada Se você depositar o valor mínimo No VIP 2 Que são depósitos a partir de 2.000 TRX Olha só Não tem Aqui a taxa diminui, ó 4% a taxa de retirada Ok? No VIP 3 8.000 TRX A taxa vai caindo Bacana Quanto mais você investe no site Menor a sua taxa de saque Até chegar no VIP 6 Aqui o plano de milionários Olha aí Se você depositar aqui 3.000.000 TRX Você vai ter taxa zero de retirada Mas vamos lá O que o Sr. Goldpot recomenda? Vamos começar pelo básico Eu vou enviar para cá 100 TRX Para conseguir um acúmulo de receita Né? De mineração aí De 2% Acredito que é de 2% É o plano mínimo, né? De 2% Então vamos lá Vamos clicar aqui em próximo Para a gente ver aqui o que acontece Não acontece nada Olha aí Só tem essa telinha inicial mesmo Do banner Dentro do site Galerinha, eu gostei do site Dentro do site Botão de depósito Botão de retirada Botão para compartilhar Seu link nas redes sociais Vamos ver aqui o que acontece Ok Abre um QR Code E a gente já vê Que tem um link aqui abaixo Se a gente tirar um pouco O zoom da tela A gente consegue copiar o link Deixa eu ver Deixa eu tirar um pouquinho O zoom da tela Pronto O link fica disponível, tá? É só clicar aqui em copy E enviar para os seus amigos Enviar para as redes sociais Enviar principalmente Para os seus amigos Envia para os seus amigos E fala Site novo lá no canal O GoldPot Já manda o link Manda o vídeo Para como a pessoa Aprender a fazer o cadastro E aí fica legal Aqui embaixo Nós temos a home page Nós temos um mineiro Vamos ver o que é isso Tá? Aqui eu acho que é Para comprar os planos Olha aí galera VIP 1 Isso Vamos ver aqui Bem direitinho VIP 2 Enfim Será que esses são ciclos? Depois a gente vai descobrir Depois que a gente fizer o depósito Aqui investimento Olha só Lista de produtos Compra Tá? Não tem nenhum investimento rolando Então aqui seria a lista de investimentos Botão atalho para compartilhar E mine que é o Aqui é o Menu geral, né? Deixa eu ver o que está escrito aqui Recarga quantidade zero Olha Não tem nada de recarga Recarga mínima Ative 10TRX Ativa a conta Ok Deixa eu traduzir aqui Para ver o que está falando certinho 10TRX Ativa a conta E habilite a função de saque É A partir de 10TRX Você tem saques liberados Aí todo dia Vamos lá para a página principal Eu estou aqui Deixa eu ver se está Se está abrindo aqui A minha trust Deixa eu ver aqui Se não eu já pauso o vídeo E coloco a senha Tá abrindo Minha trust está aqui E eu vou fazer um depósito Zinho lá de 100TRX Opa TRX caiu um pouquinho de valor Caiu um pouquinho Então por isso que a gente tem que rentabilizar Todo dia Nosso capital Vamos lá Vamos clicar em depósito Vamos ver o que acontece Eu prefiro ir pela dashboard Porque fica mais fácil para vocês Aqui acompanhar Ok Então vamos lá Depósito Transferência para a conta de mineração Ou transferência para a conta de promoção Acredito que Carteira de mineração É a mineração básica Ok Carteira de promoção É o ciclo Geralmente sempre foi assim as mineradoras O investimento é dividido em duas modalidades Recarregue na conta da máquina de mineração E obtenha renda Após 24 horas de cada operação Show de bola Recarregue a conta da promoção E receba a receita de acordo Isso galera É isso mesmo Aqui Carteira da conta É onde nós vamos investir Para obter renda diária Tá Carteira da promoção É onde nós vamos investir Para ativar ciclos de mineração Ciclos esses que vão lá De 90 dias Enfim Né Que é aqueles ciclos que a gente já conhece Vamos primeiro Carregar aqui a conta básica Que a gente chama Carteira de mineração Clica em cima Vai gerar uma carteira TRX Tá Aqui da Da mineradora Por favor Não recarregue outros ativos Que não seja TRX Ele chegará em cerca de 5 a 10 minutos Após a recarga Se você não receber Há muito tempo Atualize a página Ou seja Se demorar muito Atualize E depois tem que clicar aqui Recarga concluída Então vamos lá Vamos fazer aqui Vamos copiar a carteira de TRX Ó Cópia bem sucedida O que que eu gosto de fazer Galerinha Eu gosto de confirmar a carteira Deixa eu pegar esse bloco de notas aqui TMGBKT O de pote Por que que você verifica? Tá certinho Porque galerinha É nosso dinheiro que tá em jogo Nós temos que Né Nos precaver Ver copiar Ver direitinho Não gasta 2 minutos Clica em TRX Clica em enviar Olha aí Aí vamos colar aqui O endereço destinatário Sempre que você Fizer isso Dá uma confirmada Aqui tá certo Quantia Vou enviar Sem TRX Ok Pré-visualização Da minha carteira Para a carteira do site Quantidade Sem TRX Rede Tron Taxa de rede Ó Eles vão me cobrar hoje Vai ter uma taxinha de rede aqui Ó 1.10 TRX Tá Que vai descontar direto No meu saldo Vamos clicar em confirmar Ok Enviar Foi Concluído Ó Já foi Tá A transação já foi aí Ao vivo Para vocês Então o que que eu vou fazer agora? Eu vou pausar o vídeo Galerinha Vou pausar o vídeo aqui Por 5 minutinhos Que é o tempo que o site pede Voltando galerinha Voltando Eu estava até com algumas dúvidas Aqui Enquanto eu tirei Meias dúvidas Aqui dentro do site O nosso depósito Chegou E eu quero mostrar para vocês Como faz a ativação do mineiro Ok Para a gente poder Ter a rentabilidade Dentro de 2 horas Dentro de 24 horas Você clica em recarga concluída Após 5 minutos Correto Clicou em recarga concluída O seu saldo Vai aparecer dentro Da dashboard do site O seu depósito De 100 TRX Ele vai aparecer dentro do Dentro da dashboard do site Ok Ah Deixa eu voltar aqui Deixa eu dar uma atualizada Que eu quero mostrar para vocês Como ativar O mineiro Depois que os 100 TRX Chegarem Na sua conta Você vai vir aqui Em miner Ok Vai vir em miner Vai digitar aqui 100 TRX Ou o valor do seu depósito E clicar em Submit Tá bom O que vai acontecer Você vai comprar Um minerador Que dura 90 dias Ok E ele vai aí Te dar o rendimento diário Eu já fiz o meu Para tirar a minha dúvida Eu acreditava Que era só depositar aqui E estar rendendo Não Você tem que ativar aqui O mineiro E aí você vem aqui Para o status Ele já vai aparecer aqui Tá Então daqui 24 horas Você clica Ok Ah Sucesso Deixa eu ver se deu certo E a gente já vai descobrir agora Deixa eu vir aqui Em withdraw Ó Galerinha Então é o seguinte Fez o depósito Já está valendo Fez o depósito Ativou o mineiro Fez o seu depósito Ativa seu mineiro Vem aqui Em miner status Ok Clica em receber Ó Agora eu só posso receber Nas próximas 24 horas O seu saldo Já vai estar disponível Para retirar Então nós já vamos fazer Prova de pagamento Agora mesmo Deixa eu ver se minha carteira Continua logada Aqui Deixa eu ver se minha carteira Continua logada Deixa eu ver Que a gente já vai fazer Ok Minha carteira Está logada Então o que eu vou fazer Eu vou copiar Minha carteira Ó Vou aqui em receber Endereço Copiado Ok Ok Agora o que a gente vai fazer Já vou abrir aqui A Já vou abrir aqui A Tron Scan Da minha carteira Deixa eu vir aqui Em histórico Explorador de blocos Deixa eu abrir aqui Tron Scan Eu gosto de mostrar Pela Tron Scan Porque o tempo é real É a blockchain da Tron Aqui vai aparecer Até o meu depósito Olha aí Meu depósito de 100 TRX Que eu enviei para o site Agora a gente vai lá No site Galerinha Vamos fazer a prova De pagamento Conta de mineração Ok Vamos digitar aqui 2 TRX Então eu depostei 100 Estou ganhando 2 TRX 2% de rendimento ao dia Então vamos lá É Endereço de retirada Olha aí E Senha de retirada Clica em submit Aplicação Feito com sucesso Puxa vida Galerinha Vamos descobrir Se foi instantâneo Vamos descobrir Se o site Paga a gente E a gente já finaliza O vídeo Com prova de pagamento Galerinha Muito top Vamos lá Olha aí galerinha Pagamento instantâneo Olha aí 15 segundos Galerinha Recebemos 1.9 TRX Teve uma taxinha Pequena de retirada Mas o site Está pagando Mineradora Pagando De forma instantânea Bit Nexus Galerinha Top demais Link de cadastro Na descrição Do vídeo Vem com o seu gol de pote Eu vou ganhar dinheiro Mudar de vida E ser feliz Galera Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Pessoal Eu vou botar